E fala galera, suave, frito, ali aqui, hoje em dia, trazendo para vocês mais um vídeo para o canal E bom galera, o vídeo de hoje aí, né, vai ser de Minecraft Bom galera, vai ser hoje aqui no Hypixel, né, aquele Skywars da hora aí, né E galera, desculpa eu demorar ter postado esse vídeo aí, né, porque tava tendo umas paradas na escola, intersalas, prova e tudo mais Então demorou pra sair o vídeo, e vai ser aquele vídeo que vocês gostam aí, né E bora galera, comentar aí no vídeo, vai ajudar bastante, né Eu saber se vocês gostam do mais, se vocês preferem o CSGO e tudo mais Então bora galera, comentar aí pra mim ver qual o vídeo que eu trago, que eu tô sem ideias aí, né, e tudo mais E bora aí né galera, é, dá aquele like também, né, o like vai ajudar bastante aí no vídeo É, a motivar, trazer mais vídeos aí e tudo mais E bora lá, né, já matei um aqui Eita porra, a vara do cara Tem repulsão Ah, mas eu matei ele Vamos jogar uma regeneração aqui Eu errei o bagulho Tomar uma resistência ao fogo O arco do cara é força 3, maluco Se ele acerta eu Eu tava morto Poção de veneno, não, é agilidade Tô também galera, com uma textura nova aí, né, como vocês já devem estar percebendo Deixa eu ver de onde tá vindo a flecha, lá Sabendo que já acabou a vida do cara, com essa flechada Então né galera, se vocês quiserem essa textura aí, é só vocês comentarem que eu providencio ela pra vocês, eu passo o nome Ou até coloco um link aí pra vocês baixarem e tudo mais Que essa textura é da hora Pra você que tem uma PC fraca aí, principalmente Ela tira totalmente o lag do Mine aí, né E tudo mais Ui, eu não pulei, ainda bem que eu caí aqui embaixo Cadê o maluco? Tem um maluco aqui Matei, tava sem vida Só tem aquele carinha do arco Que agora eu não sei onde que ele tá Não, não é o do arco não Nossa, massa dourada GG Beats GG Beats Olha ele ali Tá minerando, né Seu feio Acertar sua cabeça Aê Aê Nossa, mais um alapado Ele ia ver Jesus Ah não, não Aqui é o dois Aqui é o três Aí Olha ele lá Dá pra ver Dá pra ver um pedaço dele Vou tentar fazer uma ponte aqui Uma ilha que já tem uma ligação com a dele Que vai ser praticamente Eita pô, coloquei a bigorna Vai ser aqui, ó Partiu ali Beleza Dessa nós vem pra essa Que eu tô bugado Não vou pular Vai que eu erro Aí Beleza E essa vai pra Tá do maluco ali Ele nem vai ver eu chegar, né Mas se ele ver Eu já combei Valeu, amigão É nóis Deixa que ele salve Então, né, galera Foi essa daí a gameplay de hoje Uma rápida gameplay aí, né De Skywars aí no Mine, né E lembrando aí vocês, né Se vocês gostou Bora deixar aquele like aí, né Vamos bater recorde de like nesse vídeo Comentem aí, né Ah, Fritolinha Gostei da textura Me passa ela aí Ah, Fritola Prefiro um GTA V Uma corridinha Ou traz um competitivo De CSGO pra nós Então, galera Bora deixar o like Vai ajudar muito Bora comentar Que vai ajudar mais ainda Então, né, galera Foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembrando, né Das coisas que eu te falei aí, né Não esquece de comentar Ou deixar o like É like, like, like Tô ficando por aqui, galera Valeu Falou E fui E fui